Famílias, histórias políticas e culturas se encontram no novo livro do Julian Fuchs, A Resistência. O livro fala sobre relações familiares, mas também fala sobre ditadura. O irmão adotivo, o irmão ponto, pais exilados da ditadura argentina, militantes que vieram viver em São Paulo. Essa São Paulo é uma cidade de refugiados. Os outros dois filhos, os biológicos, já nasceram brasileiros. Ainda que a família não tenha uma identidade formada, como todas as famílias que vivem no exílio. Existe uma identidade, mas ela é um pouco turva, pelo medo da ditadura bater sempre a porta, de ter alguém à espreita e estarmos sendo seguidos. O Brasil, será que é um refúgio seguro? Será que é o refúgio ideal? Aqui também existe uma ditadura acontecendo enquanto essas crianças crescem. Um final de ditadura, um rabicho, mas ainda com as suas marcas tão latentes. O irmão que narra o livro, o filho biológico mais jovem, volta à Argentina em busca dessa memória, efetivo ou inventada. E lá ele tem contato com as avós de Maio. As mães que tiveram seus filhos desaparecidos na ditadura argentina, assassinados, torturados, jogados ao rio. Elas buscam por seus netos, que foram sequestrados pelos mesmos militares que massacraram a liberdade de toda uma juventude, para ter algum resgate familiar, para poder preencher os seus porta-retratos vazios. E então, o Sebastian, o narrador do livro, perambula por essa Buenos Aires, que ainda carrega suas cicatrizes, mas já tem alguma coisa bem sólida, afinal de contas, se passaram 30 anos. Ele tem muitas dúvidas a respeito da origem desse irmão, embora ele tenha certeza de que ele é só um filho adotado, de uma mãe que não podia criar, de uma mãe jovem, que botou o menino para adoção. Mas a história dos filhos da ditadura fica na sua cabeça. É porque na Argentina, a sobremesa não é só o doce ou a fruta que as pessoas comem. É o momento que as pessoas ficam na mesa, em silêncio, após a refeição, só tendo um convívio familiar. E tudo vai bem até que o irmão começa a fugir dessa sobremesa. Eu quero contar isso. Assim que esse irmão adotivo começa a entrar em crise. É como se em algum momento ele tivesse se desprendido daquela história. E é em busca de retomar esse laço que o irmão escreve sobre ele. O talentoso Julian Fuchs nasceu em São Paulo em 1981. É filho de argentinos e já foi finalista do Prêmio Jabuti e do Portugal Telecom. No tempo que ainda era Portugal Telecom, né? Porque agora é Prêmio Oceanos, enfim. Ele também fez parte da minha querida Granta. Ele tem dois romances anteriores. Procura do Romance e História de Literatura e Cegueira. É, agora eu não sei se eu não me enxergo mais. Desentendimentos ou não se esquecimento desejado. Sinto, porém, talvez eu tiveram... Não. Tem que escorrer o nariz. Pode limpar o nariz, né? Minha mãe não esqueceu seu nome. Jamais esqueceu seu nome. Ainda que logo o exílio ampliasse o lapso. Ainda que em poucos meses, rudes fronteiras as separassem. Minha mãe não esqueceu sua falta. Marta, apegando-se a qualquer notícia vaga que alcançasse. Uma mulher que estivera na mesma cela que Marta. Que destacava sua bravura, sua solidariedade. Uma mulher que existia, estava viva e tinha respostas. E a sinopse em três palavras da resistência é... Ditadura, exílio e família. Foi um prazer. Até o próximo literatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau.